E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui a Saga Pokémon, galera. E hoje nós vamos fazer as nossas quests. Eu acho que só tem uma quest pra fazer por enquanto, se não me engano. Acho que sim. E vamos batalhar pela sétima e penúltima insígnia, né galera? Falta só mais duas insígnias pra gente, pra que a gente fique apto a participar da batalha final, certo? Então, bora lá pro vídeo, galera. Muito bem, galera. Então, vamos lá. Temos que fazer aqui uma botinha especial pra essa quest aqui, ó. Botas pra que te quero. Tênis de corrida novos. Traga uma New Running Boots. Botas New Running Paranat. O case. Então, temos aqui a receitinha já pronta aqui. Ela precisa de um tênis de corrida velho, dois diamantes, duas barras de ferro e duas penas. Então, bora lá montar aqui essa botinha nova. Botinha fica aqui. As penas aqui. e... Opa! Tá faltando alguma coisa? What the fuck? Eita! Peraí! Peraí! Não se desesperem. Vamos procurar aqui os tênis. Tá aqui. Tênis de corrida novos. Ah, a botinha fica em cima, cara. Botinha fica em cima. Peraí. Botinha. Diamante. Isto aqui. Isto aqui. Pronto. Tênis de corrida novos. Bora voltar lá em... Marrogani, né? Saga. Saga não. Spawn. Eu tô doidinha hoje. Marrogani. Oh, estamos aqui em Marrogani. Agora vamos ter que procurar onde que é que tá a menininha que precisa dos tênis. Nat. Tá aqui Nat. Toma aí. Obrigada pelas botas, Drica Gamer. Minha mãe ficará tão feliz. Fique com esses Poké Dollars em forma de agradecimento. Beleza. Precisava, mas tudo bem. Bom, enfim. Eu acho que aqui em Marrogani, se eu não me engano, não tem mais nenhuma quest pra fazer. Eu acho. Esse carinha aqui foi do negócio do... da... do lugar secreto lá da equipe Rocket, né? Vocês viram aí no vídeo passado. Então, agora nós vamos falar com o Jack. Temos aqui a quest. Fale. Converse com o Jack. Né? Estamos chegando na reta final e você precisa passar pelo ginásio de gelo na cidade de Marrogani. Vença o líder e ganhe sua penúltima insígnia. Pista para entrar no gin. Há um único local sem neve do lado esquerdo. Chegue perto e fique em cima dele. A porta irá abrir e terá um tempo pra se fechar. Vamos conversar com o Jack. Olá, o Matheus não, né, cara? Foi o Victor. Victor te enviou pra conversar comigo. Vença o líder do ginásio, pegue a insígnia e volte aqui com sua dupla. Precisarei de ambas as insígnias. no lado esquerdo tem lugar sem neve. Realmente tem esse lugar aqui. Opa, sem neve. Corre, 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 corre antes que feche. Opa, mantenha-se distante dos outros players, mínimo sete blocos. Ok. Vamos fazer um spawn aqui. Spawn mais. G de gelo. Pronto. Ih, vai ser de perguntas novamente. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Warren é um Pokémon de que geração? Boa pergunta, cara. Não sei. Primeira, segunda, terceira geração. Eu nem conheço, cara. Não sei. Primeira, segunda ou terceira? Vamos de terceira. Passei. Chute a gol. Beleza. Qual é a evolução final de Totodile? Articuno? Feraligatour? Reuniclus? Dois, acho. Feraligatour. Beleza. Qual o nome do líder deste jean? Não sei. Price, Jane ou Misty? Iiii. Caracas. Misty. Vamos de Misty. Ih, errei. Ai, vamos de Price. Porque Misty não é. Acertei. Eita, já entro já lá lutando aqui, mano. Como é que é isso? Delibird. Tá bom, né? Ice Fang. Isso não é muito legal sair lutando, porque eu vou precisar dos meus Pokémons bem, né? Caracas. Vamos lá. Ai. Vamos lá. Earth Power. Ganhei a batalha. Oh, você é um mau treinador. Sou mau treinador? Como assim? Como assim? Cara, você é chato, cara. Você é chato demais. Opa, tem mais um pra lutar. Vamos. Peraí, vou mudar. Vamos de Middle Queen. não gostei disso, porque a gente vai chegar lá com os Pokémon tudo avariado já. Assim é ruim, cara. Espero que tenha lugar pra recuperar os Pokémon no final disso aqui, cara. Shadow Ball. Vamos lá. Shadow Ball. Shadow. Scissor. Gengar 78. Scissor. Shadow Ball. Não é muito bom pra você, né? E Beck também não. Vou perder meu Gengar. Que legal. Riddle. Drill. Drill. Legal. Tá bom. Bora. Tô perdendo meus bichos e não tem lugar pra recuperar aqui. Que falta de sacanagem, cara. Na boa. Que legal, mano. não curti isso, cara. Não curti. Não curti. Eu vou reclamar. Eu vou reclamar isso aí porque isso não foi uma boa atitude, cara. Eu não posso chegar aqui com os bichos tudo ruim, cara. Que bosta. Ai, meu Deus. Aqui a saída. Não, não curti isso, cara. Na boa. Tá bom. Então, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Pô, logo o tiranitar, mano. Não acredito. Typhlosion, Pokémon, tiranitar. Peraí, vamos fazer o seguinte. Eu tenho os dreckos de HP, vamos recuperar aqui o tiranitar. Eu espero que ele não leve uma porrada e perca tudo, né? Earthquake. Earthquake. de Wong, Earthquake. Vamos lá. Earthquake. Vamos lá de novo aqui, dar uma recuperada no tiranitar. Ai, pô, Piloswim. Não sei nem que bicho é esse, cara. Vamos tudo de Earthquake. Dig Impact, vamos ver o que dá. Dig Impact é bom, hein? Opa, 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 opa. Earthquake, pra acabar. Ganhei? Eu sabia que iria vencer. Entregue isso para o Jack para completar a missão. Ganhamos Blizzard, Ice Jam, Never Melt Ice, Ice Punch, Ultra Ball e a Insignia Glacial. Perfeito! Vencemos mesmo tendo avariado os pokémons no começo, mas assim, é, foi sorte. Bom, galera, bora sair daqui agora e eu vou ter que esperar o Leanor, né, como sempre. Ops, vamos ter que esperar o Leanor agora pra gente entregar a Insignia aqui junto aqui para o Jack, né, Jack. Certo? Bom, o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais também e passar também nos canais dos participantes, né, galera? Passem lá nos canais participantes da série, assistam os vídeos, comentem com a hashtag Jimmy Branco, ok? Bora lá! Um super beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!